O que é a China? Poderia elaborar sobre quais são os ajustes finos mais relevantes para isso, na sua experiência? Uau, ajuste fino para isso. Agora, te chatear, você que dava conta na China. Não, Valdo, quem convidou eles para assistir a Tertúlia foi eu. Ela me escreveu esses dias, a Beth, e eu falei com ela que ela disse que ia receber a Patrícia e o Rodrigo em casa, lá em Guangzhou. Eu falei, então vocês vão assistir a Tertúlia. Agora, estão lá com o Max e a Beth, essa está ótima. A primeira coisa que é perder peso, eu perdi 6 quilos, já é o primeiro ajuste fino que eu fiz para ir para a China. Então, já começando por aí. Não, mas eu vejo que vários ajustes finos eu fiz na minha pensanidade voltada para isso. Eu tenho até amparador chinês, eu tenho, quer dizer, que é um negócio assim, impensável. Além do mais, eles sempre acharam as minhas opiniões irrelevantes. Eu acho isso ótimo, porque assim as coisas acontecem. Não, o que é bom é que você deu uma do Rousseau, renunciou à França. Eu renunciei, Valdo. Eu até dou de presente para quem quiser. Você é muito sério, você é muito sério. Eu estou distribuindo a França para quem quiser. Turra e Fel para um lado. E depois dessa última viagem, você foi crismada. Por favor. Além de batizada, ela foi crismada, porque o negócio foi feio. França, não dá. Então, os meus ajustes finos que eu tenho feito ultimamente, principalmente o ano passado. O ano passado foi um ano, para mim, marcante, 2011. Um ano muito, muito importante na minha vida, devido a esse afastamento que eu tive da minha vida pública, da minha atividade, por exemplo, como escritora, como produtora de conhecimento dentro da Conscienciologia, eu tive bem afastada. E isso me permitiu uma imensa reflexão de meses. Eu tive o privilégio de ficar, assim, uns três meses em mega euforização, dentro de uma condição séria de reflexão, que me trouxe uma proximidade muito grande com os amparadores chineses, com a equipe da China, com tudo que está acontecendo por lá. Então, eu vejo que esse ajuste fino, de alguma forma, aconteceu, porque eu fui aceita nesse... Nesse pré-curso intermissivo aí, para trabalhar outras ideias, eu vejo que as coisas estão funcionando. O fato de vocês estarem lá agora me mandando esse e-mail é uma prova disso. Isso prova que o ajuste fino está funcionando. Abração para todos, tá? Obrigado. 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 Obrigado.